Prometeu, 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 se perdeu nas promessas A coisa está em sua boca a casa, seu coração com peça Bebidas, noitadas, picadas, erradas, e o que? Aja podido, esse olho vermelho, você chorou o mês inteiro Aja fofa o branco, a sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega não, tá assim Que vai piorar se não voltar de cheiro pra mim Aja polido, esse olho vermelho, você chorou o mês inteiro Aja fofa o branco, a sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega não, tá assim Que vai piorar se não voltar de cheiro pra mim